Agora vou dar um abraço nessa querida Judite Lupe, que prazer te receber aqui. Prazer é meu. Seja muito bem-vinda. Um ótimo ano pra você e pra toda a sua família, viu? Pra você também, Cláudia. Eu tô encantada com esse seu pão, menina. Me deu uma água na boca. Então, esse pão eu comecei a fazer quando meu filho decidiu que não queria mais comer banana. Oh! Tá vendo que é uma mãe amorosa? E aí eu falei assim, bom, de algum jeito vai ter que comer banana, né? E aí foi através desse pão de banana. Eu comecei a trabalhar algumas receitas e cheguei nessa receita de pão de banana. Então vamos lá. Ele tem assim, um pouco da fofura do bolo e um pouco da textura do pão. Então ele tá intermediário, mas é um pão. E é doce? Ele é doce. Tá, vamos aprender? Ele é doce. Então é assim, ó. Eu tenho duas xícaras de banana amassada, com garfo mesmo. E outra coisa, ele é muito prático, né? Não é... Não precisa sovar igual o pão tradicional. Aí você tem... Óleo. Óleo. Deixa eu passar a quantidade aqui que tá anotada. Então é duas xícaras de banana pra meia xícara de óleo. E aí? Aqui é lecitina de soja. É fácil comprar lecitina de soja? Em casa que vende produtos pra confeitaria, tem. Tá. Em lojas, né? Quem não encontrar lecitina de soja, pode substituir por alguma coisa? Pode. Pode substituir pela chia. Você pega uma colher de semente de chia e coloca, hidrata em duas colheres de água. Tá, e ela vai ficar bem gelatinosa. Isso. E usa com a sementinha e tudo. É, um minuto. Você põe a chia na água, mexe uma de chia e duas de água. Tá. Porque ela vai fazer a função do ovo. Tá jóia. Porque essa é uma receita vegetariana ou vegana? Vegana. Vegana. Olha lá pros veganos, vegetarianos, pão de banana, do bem. Esse é bom, hein? A gente também encontra todas as receitas da Judite Lupe no VegTube. Lá é um canal só de receitas veganas, receitas deliciosas. A Judite, as receitas dela, eu sou fã, mas assim, de carteirinha. Eu nunca provei nada que a Judite tenha feito, que eu tenha ficado assim na dúvida. É tudo maravilhoso de viajar, de bom mesmo que é. Você sabe disso que eu já te falei pessoalmente algumas vezes. É um sonho, viu? Então vamos lá. Bom, agora eu vou usar o açúcar mascavo, porque a banana é rica em ferro e o açúcar mascavo também. Então, olha, a gente tem uma receita bem nutritiva. Bem nutritiva. Foram duas xícaras de banana nanica amassadas, meia xícara de óleo, duas colheres de sopa de lecitina de soja, uma xícara de açúcar mascavo e agora uma de farinha branca, uma xícara de farinha branca e três quartos de integral. Você pode usar também a farinha de aveia, uma outra farinha que você queira. Hoje eu vou usar a integral. E eu já vou acrescentar aqui também duas colheres de amido de milho. Então são duas colheres de sopa de amido de milho, uma xícara de farinha de trigo normal e três quartos de xícara de farinha de trigo integral. Esse pão é misturado, ele não é amassado. Tá. Bom que não precisa sovar, né? É. No Facebook e no Instagram também tem o VegTube, viu? Você pode seguir, pode fazer amizade. Eles estão lá. VegTube, como eu falo mesmo. E confira lá o canal no YouTube porque vale a pena. Você que gosta de receitas boas, não esqueça. Depois eu tenho canela, uma colher de canela em pó. Uma colher de sopa de canela. Isso. E a gente vai acrescentando e vai mexendo. Então a massa, ela fica um pouquinho mais dura que a massa do bolo. Mas dá pra mexer muito bem com a colher. E aqui é opcional. Eu tenho uvas passas. Se você quiser pôr frutas cristalizadas ou não gostar, não coloca. E eu tenho nozes. Mas você pode usar coco em flocos, qualquer castanha que você tiver em casa. Pode usar o que tiver, né? Às vezes você tem aí em casa e fala, ah, não vou usar agora. Usa o que você tiver. Pode ser castanha do Pará. Pode. Qualquer castanha que você tiver em casa. Até amendoim dá pra colocar. Tá bom. Então, agora só o fermento. Uma colher de fermento em pó. Olha, eu vou repetir aqui pra você conferir com a sua receita. Porque você viu que é super rápido, né? Como a própria Judith falou, não precisa sovar. E não é um bolo de bater, é um bolo de misturar. Então você vai misturar duas xícaras de banana ananica amassada. Meia xícara de óleo. Duas colheres de sopa de lecitina de soja. Uma xícara de açúcar mascavo. Duas colheres de sopa de amido de milho. Uma xícara de farinha de trigo. Três quartos de farinha de trigo integral. Uma colher de sopa de canela em pó. Uma colher de sopa de fermento em pó. Meia xícara de nozes. Meia xícara de passas. Isso. O forno tá pré-aquecido. Tá pré-aquecido a 180 graus. E você vai assar em torno de 30 minutos. Ou um pouquinho mais. Deixa ele ficar douradinho e já tá pronto. E aí, pela sua experiência, ele é mais gostoso quentinho? Ou é mais gostoso depois que tá frio? Eu gosto mais frio. Mais frio? É, quando ele esfria. Então é só esperar esfriar, desenformar e servir. Posso provar, Priscila? Oba! Hoje eu não vou passar vontade. Então tô doida pra experimentar. Deixa eu pegar um pedacinho aqui mesmo. Pegar assim com a mão. Ó. Ai, ele é fofinho. Ele é fofinho. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele é fofinho, molhadinho. E é molhadinho, né? Que bárbaro. Tava querendo muito um bolinho desse hoje, assim. Um bolinho pão. Que delícia! É muito bom. Amei. Esse aqui é bom de fazer lá em casa. Porque ele é rápido, né? Então você não tem desculpa de não fazer o seu pão em casa. Muito bom. Hum. Adorei. Eu vou lá? Comendo bolo mesmo? Hum, não vou conseguir parar de comer. Hum. Você manda beijo pra alguém? Eu quero mandar um beijo pro meu filho, que tá sempre me incentivando, né? Pro Michel e também pro meu maridão, que tá em casa. Você só tem o Michel? Eu tenho mais um filho, mas ele mora fora. Ele não tá vendo? Ele não tá vendo. Mora fora do Brasil. Mora fora do Brasil. Como é que ele chama? Como é que ele chama? Chama Bruno. Tem o Michel e tem o Bruno. Então, mas o beijo de hoje vai pro Michel e pro marido. É, porque é o Michel que me incentivou a fazer essa receita, né? Então, eu tô mandando beijo. É, foi por tua causa. É, Michel que não comia banana. Agora come banana escondida aqui no bolo da mamãe. Obrigada, Judite. Muito bom. Prazer. Muito, muito bom. VegTube, gente. Instagram, Facebook, no YouTube também, que é o canal com todas as receitas. Vamos lá? De água, bolo? Tchau. Obrigado.